Olá, boa noite! Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do nosso TJ Regional e nós vamos destacar pra você. Polícia prende indivíduos por tráfico de drogas. Independente vai enfrentar o Mapará neste final de semana. Direção da URI diz que vai tomar providências no caso de brigas dentro de escolas estaduais. Estes são os destaques do nosso TJ Regional, que já está no ar. Neste final de semana acontecerá mais uma feira Recicla Tuque, aqui em Tucuruí. A artesã Rainascimento trabalha com a confecção de redes em crochê e ela participará pela primeira vez da feira Recicla Tuque, realizada pelo Movimento para o Desenvolvimento Agro-Socio-Econômico Ambiental Solidário de Tucuruí, que começa nesta sexta-feira na Praça do Rótere e se estenderá até este sábado. Vou convidar o povo de Tucuruí para participar e comprar minhas redes, que são lindas, qualquer time que você quiser, eu vou pedir vários times, qualquer que você encomendar, para a criança, para a sua esposa, sabe, para a sua esposa, para a varanda da sua casa, para a lancha, esses barcos, geralmente eles compram para barco, para fazenda, é me encomendar. Com muita agilidade, logo o Rai confecciona as peças. Ela conta que desde criança faz este tipo de artesanato. Ela leva em torno de um mês para fazer uma rede como esta. Essa rede eu comecei a fazer, eu era pequena, na época que os caminhoneiros usavam as redinhas, aí comecei a fazer rede de caminhoneiro, depois de boneca, aí depois, por que não ganhar dinheiro com ela, né, tive a ideia de fazer para a gente, adulto. Aí comecei a fazer para dar de presente, aniversário, para a gente ir para a praia. Para a Rai, o crochê também funciona como terapia. É uma atividade muito boa, porque até para fisioterapia mental, no meu caso, que eu tenho uma filha especial, noites, noites acordadas, e para aguentar o crochê me ajuda muito, né, que você tem que contar, então você não tem tempo para pensar em coisa ruim. Você está fazendo crochê, você está se divertindo, porque você termina, você está... E sem dúvidas, também para descansar, porque a rede é enorme e aconchegante, e ainda garante uma renda extra para a cabeleira. A peça custa 250 reais. Aí começou a vir as encomendas, e resumindo, já dividi para três países, para a Alemanha, para a Argentina e para a Goiânia Francesa. É uma renda extra. É uma renda extra, eu ganho sempre, é isso, e faz muito tempo. O Independente visita o Cametá, nesta última rodada do primeiro turno do Campeonato Paraense. O jogo será às 5 horas da tarde, neste sábado, no Parque do Bacurau. Após jogar em casa e garantir um empate em cima do São Raimundo, no estádio Navegantão, em Tucuruí, o Independente vem se preparando para entrar em campo novamente. A expectativa é boa. Hoje, neste momento, nós nos damos ao luxo de estarmos classificados para a semifinal, e este jogo tem uma importância menor. Porém, quando você veste a camisa de um clube, de um clube com a tradição, com a grandeza do Independente, você tem que levar muito a sério, com muita responsabilidade, sempre buscar vencer, entrar com responsabilidade, para que a gente possa representar bem a cidade, representar bem os torcedores do Independente. De acordo com o técnico Léo Goiano, além do primeiro turno, a equipe também está focada para as semifinais que estão chegando, mesmo a data não estando definida para o Independente receber o Clube do Remo. Bom, a nossa diretoria está trabalhando no sentido de tentar adiar para o sábado, porque uma quarta-feira à noite, a possibilidade de você ter um grande público é menor. E já no sábado, não. O horário é mais favorável, os torcedores também pedem para que, se possível, adiemos esse jogo para sábado. E para nós, quanto mais gente, que a nossa torcida possa ir, possa prestigiar, independente do horário, independente do dia, mas nós vamos tentar fazer um esforço para que esse jogo seja no sábado, que a gente possa ter casa cheia. E sendo assim, o técnico analisa com cuidado os atletas que vão entrar em campo. Nós queremos gerir de uma maneira onde nós tenhamos uma força suficiente para a gente fazer um jogo competitivo contra o Cametá e estarmos todos à disposição para irmos com força máxima contra o Remo. Então, para isso, nós vamos ter que gerir a questão de cartões, a questão de atletas com possibilidade de tomar um terceiro cartão e cumprir suspensão. Então, nós vamos ver o que é melhor para o Cametá e depois nós vamos gerir da melhor maneira para que a gente possa, como eu falei, entrar muito forte nas semifinais. O tão esperado clássico do baixo toca-jins será neste sábado e, desta vez, é o independente que visita o Cametá. A partida é válida pela última rodada no primeiro turno do Parazão. A Polícia Civil prende e apreende mais dois indivíduos por tráfico de drogas e associação ao tráfico aqui em Tucuruí. Ontem à noite, a Polícia Civil de Tucuruí conseguiu monitorar e prender mais um carregamento de entorpecente que seria distribuído aqui na cidade de Tucuruí. A gente já monitorava esse pessoal há algum tempo, inclusive um deles já com passagem pelo crime de tráfico de drogas. E a gente tomou conhecimento de que uma adolescente estaria trazendo esse entorpecente da cidade de Belém e que esse rapaz, o dono da droga, iria buscá-la na rodoviária da Vila Permanente em Tucuruí. Foi feita uma campana no local e, no momento que ela desceu do ônibus e entrou no carro, que era conduzido pelo Diel, que é o traficante e o dono do entorpecente, a Polícia Civil fez a abordagem no carro e conseguiu prender ele e apreender a adolescente por tráfico de drogas e associação ao tráfico. O veículo utilizado por ele, que era um Honda Civic, há indícios claros de adulteração também, então muito provavelmente esse veículo seja um veículo ou dublê ou roubado e a gente agora está levantando junto ao Centro de Preços Renato Chaves qual a real situação de veículo. De pronto, é fácil perceber que o veículo está adulterado uma vez que o número do motor não bate com a numeração do número do motor que está no documento do veículo. Então, só por esse ponto inicial, a gente já tem plena convicção de que o veículo está adulterado. Basta saber agora qual o número do chassi original do veículo que com certeza deve desaguar no veículo roubado em algum lugar do estado do Pará ou até de outro estado. Sem dúvida, essa ação é muito importante para evitar mais casos relacionados com tráfico de drogas aqui no município? A Polícia Civil já esse mês, em três grandes operações, conseguiu apreender quase 5 quilos de substância entorpecente, maconha, cocaína em pó e oxi, que é um derivado da cocaína, e prender vários traficantes. Inclusive essa adolescente que foi conduzida, há aproximadamente sete dias atrás, nós prendemos ela e o marido dela com uma quantidade de cocaína em pó também. O marido dela foi preso e autuado, era maior já, e ela na época foi feita um boletim de ocorrência circunstanciada. No entanto, considerando a quantidade de passagens que ela já tem pelo crime de tráfico de drogas, será lavrado hoje um áudio de apreensão e comunicado ao juiz da Vara da Infância e Juventude para mantê-la numa situação de apreensão, uma vez que ela, na rua, volta a praticar o mesmo tipo de delito e agora, com essa apreensão, dessa quantidade entorpecente, ela corre inclusive o risco de ser executada pela quadrila, que é uma associação criminosa grande essa. Nós prendemos o distribuidor aqui na cidade, no entanto, tem com certeza alguém acima dele, tem os fornecedores entorpecente e com isso, a gente entende que a vida dela pode estar em risco. Então, como ela é uma adolescente e a lei coloca ela numa situação de proteção especial, a gente vai solicitar a medida de internação provisória para ela, até para garantir a segurança dela mesma. Outros crimes podem estar relacionados, então, com esse caso aí? Com certeza, né? O tráfico de drogas, quando se tem um aumento no tráfico de drogas, você tem um aumento em todos os demais crimes. Então, combatendo o tráfico de drogas de forma efetiva, prendendo não o distribuidorzinho que fica lá no escorriágua, é importante esse trabalho, é importante, de sua importância, que a Polícia Militar faça, as rondas que eles façam lá no escorriágua, na própria Rua do Sovaco, em outros locais onde acontece a venda de entorpecente. No entanto, é importante também que a Polícia Civil trabalhe com a investigação para que se consiga chegar nos grandes distribuidores, porque o objetivo da investigação é atingir os grandes alvos, os grandes distribuidores de entorpecente nessa cidade. É o que nós temos feito ao longo desse último mês. Nós tivemos aquela grande apreensão que também vinha de Marabá, com isso a gente identificou a origem da droga, tivemos a outra apreensão do mesmo grupo criminoso, e agora essa terceira apreensão também com uma grande quantidade de entorpecente, muito provavelmente do mesmo grupo criminoso também, que vinha praticando reiteradamente o tráfico de drogas na cidade de Itucruí. As investigações continuam? As investigações não param, nunca. A Polícia trabalha 24 horas, então as investigações não param. Seja durante o dia, durante a noite, durante a madrugada, a Polícia está sempre com as portas abertas e trabalhando para uma melhor resposta à sociedade paraense, e principalmente à sociedade itucruiense. A diretora da 16ª URI diz que vai tomar providências no caso de violência dentro de uma das escolas estaduais aqui em Itucruí. As imagens feitas com o celular mostram uma confusão. Os alunos dão socos de pontapé. Uma muleta também é usada durante as agressões. O vídeo que está circulando em redes sociais e aplicativos foi feito de dentro de uma unidade escolar. De acordo com Sônia Rosa, diretora da 16ª URI, Unidade Regional de Educação, este caso de violência ocorreu na Escola Estadual Deputado Raimundo Ribeiro de Souza, em Itucruí. Os alunos foram identificados e estão sendo tomadas as providências cabíveis. Sim, nós tivemos uma briga antes de ontem, na terça-feira pela manhã, dentro da escola, e os alunos, depois, quando a direção tomou conhecimento, aí foi, eles se dispersaram e acabaram saindo, mas já foi identificado quem são os alunos e foram tomadas as devidas providências. Foram chamados os pais desses alunos e estão sendo tomadas providências cabíveis dentro da escola. Segundo a diretora, desde o ano passado, o número de estudantes relacionados com violência e drogas vem aumentando. O assunto vem sendo discutido com autoridades no município. A violência, infelizmente, ela chegou às nossas escolas. Antes a gente só assistia na televisão e longe daqui. E hoje, infelizmente, não. Então, não é comum, mas a gente tem casos e sim. Nós estamos fazendo, em parceria com o Ministério Público, com a Delegacia, com o Conselho Tutelar, a gente faz palestras, a gente tenta conscientizar e tentar resgatar esses jovens. Porque eu acredito que tem muita coisa para eles fazerem. E a violência e as drogas não vão levar eles a lugar nenhum. E sim, infelizmente, para um grande número de mortes que vêm acontecendo no nosso município, que são jovens, não são pessoas mais velhas, e sim são adolescentes. Então, a gente tem que estar preocupado, a gente tem que estar fazendo alguma coisa para que a gente melhore a situação desses adolescentes. Na ocasião, a diretora também destacou a importância da conscientização dos pais no combate à violência. A gente precisa muito do apoio dos pais. Porque, querendo ou não, a escola, a gente procura fazer a nossa parte, mas é muito complicado, porque, às vezes, a família não dá um apoio. Às vezes, e principalmente no ensino médio, os pais, eles não vão à escola para ver se os seus filhos estão frequentando, se eles estão realmente assistindo às suas aulas, o que eles estão fazendo. Às vezes, a gente chama para uma reunião de pais, aparecem 15, 20 pais num contexto de 500 mil alunos. Então, são pouquíssimos pais. Então, é necessário que a família esteja presente para que, juntos, a gente possa fazer com que esse jovem tenha uma vida melhor e tenha a formação de um caráter melhor. Porque eu falo sempre que a educação em si, ela vem de casa. E aí, na escola, a gente tenta aprimorar e a gente transmite alguns conhecimentos e busca conscientizar esse adolescente. Assim, nós vamos encerrando mais esta edição do nosso TJ Regional. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã, se assim Deus nos permitir. E aí E aí E aí E aí